Fala galera! E aí? Vamos bater mais um papo reto hoje sobre coluna vertebral. Muito massa! Quem aí já teve dor de coluna, hein? Praticamente 100% da população mundial já teve dor de coluna ou vai ter, ou está com dor de coluna. Existe um dado aí dizendo que 80% da população mundial ou sente ou vai sentir ou já sentiu dor de coluna. Isso é mentira galera! Dor de coluna, todo mundo ou já sentiu ou vai sentir ou sente dor de coluna. Porque na verdade a coluna vertebral é cheia de nervos, ela é sujeita a uma série de movimentos para um lado, para o outro, para frente, para trás. Às vezes a gente faz movimentos bruscos, a idade vai desgastando os discos e vai comprimindo as raízes nervosas que vão passando do lado. A gente às vezes passa muito tempo sentado e a postura sentada é de 5 a 10 vezes, que gera mais sobrecarga para a coluna do que a postura em pé. Enfim, a coluna vertebral nasceu com dois objetivos. Ela nasceu para sustentar o corpo e ela nasceu também para doer. Então praticamente todo mundo vai sentir dor de coluna vertebral. Fechado? Então, mas o nosso papo reto hoje de coluna vertebral é para falar sobre espondilolistese. Procura outros vídeos meus aí que você vai encontrar outros vídeos falando das espondilolisteses. Só que esse vídeo de hoje nós vamos falar sobre, olha só, olha o que é aqui ó. A classificação das espondilolisteses. Então é isso aqui que a gente vai falar hoje. Classificação das espondilolisteses. E assim, antes da gente falar da classificação das espondilolisteses, vamos pra cá ó, que eu vou falar pra você das fases das espondilolisteses. Olha só, uma breve revisão, bem rapidinho. Tem outros vídeos meus que eu explico fase por fase, o risco que tem de fazer fisioterapia ou de não fazer, o risco de manipular ou de não manipular. Tem outros vídeos meus que eu falo especificamente sobre as fases. Aqui é uma breve revisão, veja só. Você tem a fase grau 1, que essa fase grau 1, a vértebra ela deslizou no máximo de 25% em relação ao platô vertebral, foi apenas um pequeno deslizamentozinho. Você tem a fase aqui, grau 2, que deslizou de 25% a 50%. Você tem a fase grau 3, aqui ó, que nessa fase deslizou aqui ó, de 25%, aliás, de 50% a 75%. Olha só, essa fase grau 3, ela já é gravíssima, tá? Ela já deslizou aqui ó, o platô vertebral, aqui, aqui foi até 25%, aqui foi de 25% a 50%, aqui já foi de 50% a 75%, e aqui tem a fase mais grave de todas, que essa quarta fase aqui, que nessa quarta fase o platô vertebral aqui já deslizou ó, de 75% a praticamente 100% e ainda tem um touro que fala da quinta fase, opa, tira esse dedo, da quinta fase, que da quinta fase ele já fala que teve uma pitose vertebral, ou seja, a vértebra ela já caiu, fechado? Então aqui você tem as quatro fases de um espondilolistese. Agora, qual é a classificação disso aí? Por que que isso aconteceu? Vamos lá? Então eu vou sair do vídeo agora e vou colocar essa imagem em que a gente vai falar sobre a classificação dos grupos de espondilolistese. Então veja só, essa classificação ela pode ser displásica. Então o que é uma espondilolistese displásica? É uma espondilolistese que tem uma má formação congênita das vértebras e de seus arcos posteriores. Então nesse esquema aqui, galera, veja só, você já tem, como eu falei aqui no vídeo, você já tem uma má formação congênita de pedículos, você já tem uma má formação congênita de facetas vertebrais, e de uma série de estruturas na vértebra, e se você não lembra quais são as estruturas, vai lá nas nossas vídeo-aulas que fala de vértebra, tá? Em que você vai encontrar as estruturas que podem se deformar para que tenha uma espondilolistese. Uma segunda classificação, essa que eu vou mostrar para você agora, que é uma classificação ístímica. Então aqui você já tem uma deformidade vertebral, principalmente por esforço mecânico. Então isso aqui é muito comum em criança e adolescente. Então nesse esquema aqui, devido ao crescimento, devido às vezes a uma postura de trabalho, devido a uma sobrecarga mecânica de esforço por conta de uma atividade laboral, para alguma coisa desse tipo, nessa deformidade vertebral ístmica, ela já é uma deformidade mecânica mesmo. Mas isso aqui é mais comum em criança e adolescente. Então lembra em que o osso cresce mais rápido do que o osso. Tem um vídeo meu, procura esse vídeo, que é falando sobre as alterações posturais devido ao crescimento, tá certo? Então essa fase do crescimento, a fase do estirão, ela pode gerar deformação mecânica e essa deformação mecânica, de certa forma, pode gerar uma espondolistese, fechado? Vamos para a outra. A outra é a degenerativa. Aqui devido à instabilidade da coluna por efeitos degenerativos, principalmente dos discos vertebrais ou deformidades vertebrais por conta do envelhecimento. Então essa fase aqui já é um pouquinho diferente dessa daqui, mas todas têm aqui esforços mecânicos que vão gerar instabilidade e já tem uma grande alteração nos discos intervertebrais. Outra muito comum é a traumática. Então trauma direto podendo gerar fratura ou rotura de partes moles com cápsula articular e ligamentos. Então nessas espondolistese traumáticas, isso é quando você tem um trauma posterior, tá? Então você não tem um trauma anterior e dificilmente você tem um trauma aqui lateral e você vai ter um espondolistese, não. Essa espondolistese, ela geralmente acontece por trauma posterior. Então a pancada na região dorsal, na região posterior, faz com que a vértebra ela deslize para frente. E geralmente nessas espondolistese, elas são mais graves, tá certo? Porque veja só, naquelas primeiras, o disco vai se deformando, a vértebra aqui, ela vai deslizando e a coluna ali, ela vai acompanhando, ela vai se modelando. Já nessa traumática, o deslocamento brusco da vértebra, muitas vezes causa rotura do canal medular, da medula espinhal, ali, da medula espinhal pela tração do canal medular e o paciente aqui geralmente fica paraplégico, fica tetraplégico. Tetraplégico se for coluna cervical, dependendo do nível, e paraplégico se for da coluna dorsal para baixo. Então realmente essas espondolisteses, quando elas são traumáticas, elas são muito mais graves. Fechado? Então vamos finalizar, você tem também a patológica, que é devido à degeneração articular, de origem tumoral, reumatológica ou autoimune. Eu mesmo tenho uma amiga, tá? Que essa minha amiga, ela ficou paraplégica, ela não teve espondolistese, mas ela teve por conta de uma bactéria na medula espinhal dela, ela acabou ficando paraplégica. Eu tenho outras pessoas, outros pacientes, que esses pacientes, eles por conta de tumor, tá? Acabaram fazendo com que a vértebra deslizasse um pouquinho, e aí essa espondolistese gerou um problema gravíssimo, tá certo? Em relação à mobilidade, tanto de membro inferior, como também de membro superior. Fechado? Então assim, aqui foram as classificações das espondolisteses. E aí, fizemos nosso papo reto hoje sobre coluna, e isso daqui, olha só onde é que você acha. Se você quer mais conteúdo, você acha aqui o nosso Atlas Clínico de Anatomia Musso Esquelética. Então através desse Atlas que você está vendo aqui a imagem, e através desse WhatsApp que está aqui abaixo desse vídeo, você consegue adquirir esse Atlas, e vai ter todos esses desenhos, e todas essas informações para você. Fechado? Então esse era o nosso papo reto. Se você é fisioterapeuta, cuidado com o tratamento, e cuidado com as manipulações num paciente que esteja nesse escopo patológico, porque realmente você pode agravar, e você pode fazer com que a lesão progrida mais um pouquinho, por conta de uma manipulação indevida, tá certo? E se tudo que está aí do outro lado também é profissional da educação física, alguns esforços teu paciente tem que evitar, e alguns exercícios tem que ser acrescentado na rotina de treino, para que ajude a diminuir a sobrecarga dessas espontrolesteses. Fechado? Está com dúvida? Está aqui o WhatsApp, manda o WhatsApp para mim que eu tiro tua dúvida. Gostou do vídeo? Pega o link aqui, deve estar em cima e embaixo do lado, pega o link desse vídeo, e passa em todos os teus grupos. Grande abraço, esse era o nosso papo reto hoje, e até a próxima. Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau.